Coloca a proteção aí, meu amigo, minha amiga Hora de fechar o sábado com chave de ouro Hora de fechar aqui com o Eric Granado na moto E E adivinha, chove de novo em Silverson Foi só acontecer a sprint da GP Tranquilaça, sequinha, que é volta a chover Vamos ao grid de largada então, hora da corrida Grid de largada da moto E, Eric Granado larga na pole position Matias Casadeia, segundo, Hector Garza, terceiro Segunda fila, Kevin Manfred, o Kevin Zanoni e o Randy Kramp-Masher Terceira fila, Nicola Spinelli, o Matheus Ferrari e o Jorge Torres André Mantovani é o décimo, depois Alessandro Zaccone e Tito Rabá Na sequência, Alessio Finelo, Lucas Salvadori, Miquel Pons e fecha o grid Icari Okubo, Mika Pérez e Maria Herrera São os dezoito que correm hoje e agora, hora da prova Hora da corrida, bandeira verde acionada Luzes Vão ser ligadas agora Ligada a luz e dada a largada pra moto E Eric larga muito bem Fica na primeira posição, mas tem ali a briga Briga com o Matias Casadei Casadei pega a posição pra ele Tem toque, quatro motos fora, hein Quatro motos fora da pista O Alessandro Zaccone é um deles, quatro motos fora da pista Me parece que é o Ferrari Ou é o Ferrari ou é o colega da equipe dele Vamos aguardar aí a imagem Vamos aguardar a imagem Vamos aguardar É o... Não, é o Zanoni Kevin Zanoni Crash também Piloto número 21 Parecia a cor da moto ali Mas enfim Vamos lá Granado É o segundo colocado Perdeu a posição ali Para o Matias Casadei Que é líder da prova Ferrari vem ali na quarta posição Ferrari já vem ali Mateu Ferrari Na quarta posição Já vai brigando ali Na quinta posição ele vem Brigando ali com o quarto colocado Matias Ferrari fez uma ótima largada Tá ali na quinta posição Bandeira amarela ainda no setor um Tem quatro motos lá Vai demorar para tirar, hein Não sei se vai dar para passar por lá É que a volta é longa, né A volta aqui em Silverstone é enorme Dois minutos de volta Dá tempo de fazer muita coisa, né Dá tempo de fazer muita coisa Matias Casadei é líder Vamos ouvir aí o ronco do motor Tá aí o ronco do motor elétrico da moto E Segue bandeira amarela no setor um Quando eles chegarem Ó o Ferrari errou Ferrari abriu Ferrari abriu Voltou na sexta Três, quatro, cinco Sexta posição Sexta posição para a Ferrari Matias Casadei líder Éreo Granado colado no Casadei em segundo Héctor Garzó em terceiro Também colado Quarto é Mantovani colado Quinto é Torres colado Todo mundo junto A briga vai ser bonita até o final Five laps to go Cinco voltas para o fim da prova Cinco voltas para o fim da corrida Torres quinto Com Ferrari Na sexta posição Essa é a moto E Meus amigos Moto elétrica por aqui Você acompanhando A nossa programação Miquel Pons Crash para ele Caiu Miquel Pons Miquel Pons caiu Granado segue ali na segunda posição P2 para ele Ferrari já tenta buscar a posição aí Ferrari vai para cima do Torres Ferrari busca e consegue a ultrapassagem dupla Para cima do Torres e para cima do Spinelli Nesse momento Torres é líder 164 no campeonato Contra a Ferrari com 155 Menos 9 Briga acirrada pelo título Da Moto E Terceiro Garzó 37 Casadei é quarto com 40 Vamos on board Na câmera on board com a Moto E Esse é o Torres On board com Torres Você curtindo o ronquinho da moto elétrica Segue Bandeira Amarela Setor 1 e 4 Segue Bandeira Amarela É lá que eles vão passar agora Lá que eles vão passar agora Setor 4 Setor 4 e Bandeira Amarela Já passaram Já passaram Mais uma volta concluída Não É que essa pista aí Tem dois locais De chegada Tem dois locais Com as linhas marcadas No chão Do colchete Da largada Por isso confuso Não era passada não Não era passada Pelos boxes Cinco voltas Olha a chuva aí Olha a chuva aí Na câmera Câmera molhada 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 Meus amigos Chuva na câmera Da Moto E A Moto E em andamento Matia Casadei Líder com Granado Em segundo Casadei ganhou uma posição Granado perdeu uma Os dois colados Granado vai atacar Granado vai atacar por dentro Vai pegar a posição Não Não deu Fregou melhor o Casadei Fregou melhor o Casadei Garzó vem pra tomar do Eric Vem pra tentar Mas a curva é pro Eric Se chocaram Carenagem com Carenagem Granado garantiu a segunda posição Não perde não Mas a galera quer ela Quer a posição O Garzó e o Manfred Estão colados com ele Os dois ligaram Manfred não Mantovani André Mantovani Na quarta posição E o Héctor Garzó em terceiro Os dois querem a posição Do Granado Depois vem ali o Matheus Ferrari Em quinto O Garzó faz a volta mais rápida Dois vinte e dois Setecentos e quarenta e quatro Volta mais rápida da corrida Quatro voltas pro fim Cinco pilotos fora da prova Cinco Zanoni Zanoni Rabapons Escreva que se o Granado Se o Granado conseguir se manter Em segundo Até o final Ele vai atacar O Granado vai atacar Apesar que ele sabe Que ele não pode cair Mas ele vai atacar Porque ele tem condição De atacar Na corrida um Ele não atacou Porque ele perdeu tempo Brigando com o quarto colocado Mas ele ganhou no quarto Ficou em terceiro E agora escreva Escreva que o Granado Vai atacar no final Ele tem condição Ele tem condição Já mostrou que tem É talentosíssimo Eric Granado Ele tá no vácuo Tá colado Não há diferença Um décimo é a diferença Do Granado Para o Casadei Não há diferença Depois abriu um pouquinho O terceiro colocado O quarto e o quinto Um pouquinho mais longe Nesse momento Vamos on board Com a moto E Four laps to go Quatro voltas Para o fim da corrida Mais pingos na câmera A previsão do tempo Dizia que ia chover E não deu outra Chuva em Silverstone Quem vai cair? Será que alguém cai? Será que tem sete pilotos Na ponta Brigando pela vitória On board Com o Torres On board com o Espanhol Torres Na briga com o Italiano Ferrari Os dois que brigam Pelo título Inclusive Olha o Granado Tentando bota Não foi dessa vez Se segurando o Granado Não pode errar Granado Não vai cair Granado Se segura aí Nossa Tá um sabão essa pista E eu com o Nando de moto Na chuva Tenho medo das curvas Porque é muito liso Meus amigos É muito liso Tá chovendo Chuva em Silverstone Olha o Granado 220-328 Volta mais rápida Para o Brasil Novo recorde da pista Três voltas para o fim Granado faz a volta Mais rápida na prova Abaixo de chuva Meus amigos Como é que faz isso? Como é que faz isso Me dá a fórmula? Cadê a confirmação? Cadê a confirmação? O recorde é do Eric Granado No campeonato Doze pontos Ferrari na segunda posição Atrás do Torres Doze pontinhos Separa o líder Do vice-líder Briga bonita Pelo título da Moto E Deixa eles brigarem Assim o Granado Pode chegar Assim o Granado Pode chegar Ele tá chegando Nas duas corridas Tá na frente Dos dois Tá aí o Granado 220-328 Novo recorde da pista Novo recorde Sob chuva É que não tinha Na verdade não tinha recorde Porque Ou melhor Mostra que a Moto E É mais potente Que a moto anterior É mais potente Que a moto anterior Tinha recorde Com a moto anterior A menos que eu esteja Enganado E a Moto E Não tenha corrido aqui Agora não tenho Esses dados aqui comigo Mas acredito que sim Que a Moto E Correu aqui no passado Por exemplo Então a Moto E Na chuva É melhor que a moto Que a outra Que a outra Moto E Que tínhamos No seco né Porque o Eric Fez volta mais rápida Abaixo d'água Incrível isso Três voltas Para o fim Se eu falei bobagem Me corrija Me ajuda aí Deixa o comentário Por falar nisso Vote em que posição O Eric vai chegar Primeiro, segundo Terceiro, quarto Tem as quatro posições Para você votar Ali na tela Temos um voto Não Temos Dezessete por cento Em quarto Dezessete por cento Em segundo Sessenta e sete por cento Em primeiro A galera está acreditando Na vitória do Granado A galera está acreditando Na vitória do Granado Olha quanta chuva Completamente nublado O terceiro está longe O Granado não perde mais A segunda posição A não ser que ele erre Claro né A não ser que caia Não vai cair Granado Se segura aí Está colado Vai ter briga no final Isso é Moto E Vai ter briga no final A moto elétrica Vai ter briga no final Olha só que maravilha Quem acha que a moto elétrica Dá choque Não dá não A moto elétrica Não dá choque Porque está na chuva Está na chuva E não dá choque E é verdade Tem gente que acredita nisso Que acha que a moto elétrica Vai dar choque Por andar na chuva Lá vem eles Two laps to go Granado tenta A ponta não deu Quase lá Mais uma vez Volta rápida Para o Granado 2,19,740 Mais uma volta rápida Para o Granado Mais um recorde Mostra que Está chovendo Agora Agora Granado por dentro Pega a posição Granado passa Só que perde na sequência O X Que briga Que briga linda Meus amigos Casadei com o Granado Batia Casadei Piloto Da Italiano da HP Pons Los 40 Brigando com o brasileiro Número 51 É o Granado Da LCR E Team É Brasil Contra Itália Meus amigos Granado passou Só que tomou o X E agora Daqui a pouco Última volta E o bicho vai pegar O conforto É que o Granado Não perde a segunda posição Não é possível Ele perder a segunda posição A menos que erre Se ele não errar Ele não perde Então isso é Uma coisa muito boa A segunda posição Está garantida É o Granado Vai lá Vai para cima Queremos a vitória Queremos o P1 hoje 25 pontos Granado Bora lá A segunda posição Dá 20 Está bom também Mas bora lá Que é possível Essa vitória Granado É possível Essa vitória 5 pontos a mais Para brigar pelo título Para chegar Para encostar Já que os dois líderes Falharam no qualificatório Largaram lá atrás Isso aí prejudicou muito Olha só Garzói Spinelli Torres Brigam ali Pela terceira posição Também está por ali O Ferrari Os quatro brigando Pela terceira posição Eles não alcançam mais Os dois à frente Eles não alcançam mais O Granado Nem o Casadei Os dois brigando Sozinhos Pela primeira posição Granado não perde mais A vice-liderança Que ótimo isso Repito A não ser que ele erre Esperamos que não Bora lá Granado Acelera aí Eric Granado Acelera Granado Vamos a onboard Onboard com a moto elétrica Essa era a moto do Torres Ele que carrega a câmera Onboard Ferrari briga com o Torres Ferrari brigando ali Não brigando com o Spinelli Spinelli perdeu a posição Para o Torres Torres é quarto E o Spinelli é quinto Não perdão Botaram cor azul ali No mapinha Só que ele é o azul mais claro E não o azul mais forte Está errado ali a cor Na tela Por isso eu confundi O 81 Torres Tem uma moto verde 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 feio aí Enquanto que O Spinelli Tem a cor azul mais forte Então está invertido ali Matias Casadei faz Record da pista Está voando baixo Casadei Mostra que é um forte Concorrente ali Para o Granado Já abriu um pouquinho Acelera Granado Casadei abriu Casadei abriu Para cima do Granado 2.19.2 Volta mais rápida Record da pista Para o Matias Casadei Granado Agora afastou um pouquinho Vai ter que fazer Milagre agora o Granado Ficou difícil Mas está bom Granado Em segundo está ótimo Meu Deus do céu Que resultado Não vai cair Granado Não vai cair Mas se der Tenta aí Se der Tenta porque a vitória Sempre é boa Granado não perde mais A segunda posição Última volta Última volta Olha o que Torres faz Olha o que Torres faz Passou Garzó O Torres passou O Torres passou Garzó E é o quarto colocado Spinelli é terceiro Briga ferrenha Por esse pódio Granado é segundo Não perde a posição Torres 168 No campeonato Ferrari 14 a menos Casadei 44 Krampmacher Que está fora 45 de atrás Última volta Última volta Na corrida A terceira posição Segue em aberto Por enquanto Vai dando Spinelli Não vai dando Torres Por enquanto Está errado aí na tela Não atualizou ainda Torres está na frente Agora sim Torres é terceiro Spinelli é quarto Ferrari é quinto Garzó é sexto Briga louca Maluca pela terceira posição A vitória caiu no colo Do Casadei No colo não Ele mereceu E Granado Está ali em segundo Já me arrisco a dizer Que o Casadei Não perde mais Me arrisco a dizer Que o Matias Casadei Não perde mais A corrida 2 Da Moto E Em Silverstone A Inglaterra Vai ver o Casadei Vencendo Vai ver o italiano Vencendo Com o Brasil Em P2 Com o Brasil Em segundo Aí Mateo Ferrari No detalhe Ferrari é quinto Colocado na prova Com o Torres Na terceira posição Eles brigam Pelo título Setor final Lá vem eles Na última volta Granado já distanciou Retroboxes Lá vem Casadei Comemora garoto Empina essa moto Que você não perde mais Vitória do Matias Casadei Granado chega em segundo Muito bom para o Brasil P3 da corrida 1 P2 da corrida 2 Fantástica chegadaça Do Eric Granado Spinelli Chega em terceiro Torres perdeu a posição Bom pro campeonato Torres em quarto Ferrari em quinto Garzó em sexto Fica aí que eu já volto Com as entrevistas Granado vai falar de novo E daqui a pouco eu trago A voz dele em português Para você Deixa o like Se inscreva Seja no sininho Aquela coisa toda Assim você não perde nada Nosso Pix Está aí na tela também Você pode doar qualquer valor Nessa causa Na divulgação Desses esportes Menos favorecidos Da grande mídia Qualquer valor é bem-vindo Compartilhe também Nosso canal Assim o canal cresce Mais Aqui na internet Já volto Fica aí Sensacional Tchau 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 Eu não tive problemas com o trotto, então eu disse que é melhor salvar o P2. Há muito tempo que eu não fiz dois podes, então eu estou muito feliz, obrigado à minha equipe por todo o trabalho. Em português, como sempre, foi uma corrida muito boa mais uma vez, estou muito feliz. É muito bom estar no podes de novo. Foi uma condição diferente da corrida 1, então eu fiquei atrás do Matias durante toda a prova, estudando um pouco e vendo onde eu podia ultrapassar. Fiz ultrapassagem, mas a partir daí eu não tinha mais aquela margem que eu tinha no começo. Ele apertou um pouquinho mais o ritmo, não consegui manter ali e achei melhor garantir o segundo lugar, que é importante para o campeonato. Então, muito feliz, dois podes. Obrigado à minha equipe pelo trabalho, todos que torcem aí de casa. Tamo junto, valeu! Parabéns! Parabéns! Obrigado no final! Olha o pega aí no replay, pega do Granado. É muito talentoso o Granado, né? É um baita piloto. Pena que prejudicou o seu título esse ano, né? Graças... Infelizmente, devido à queda na Superbike, mas mostra para o mundo o talento dele, né? Está mostrando aí que vai ter oportunidade e aí só o futuro dirá, né? E vamos ouvir o vencedor Matias Casadei. Fala aí, garoto! E aí, olhando para nós, foi bastante nervosa com você e Erit. Você está tão perto de um pouco, mas no final você só teve essa extra... Congratulado, nos comentários! Obrigado! Obrigado muito! Eu pressi como um beijo! Eu pressi muito e ganho! É incrível, graças à minha equipe, porque eu fiz uma boa sorte depois da R$1. Não estou 100% na R$1, mas agora sim, nós ganhamos. Isso é fantástico! Eu estou muito, muito, muito feliz! Parabéns! Puxa como um beijo e mantém isso! Sim! Tá aí o Casadei, disse que empurrou como uma besta, ou acelerou como uma besta, né? Puxa, né? Tá feliz com o resultado. 24 anos de idade e tá aí vencendo prova, né? Mati a Casadei! Então é isso, amigos! Assim, eu fecho nossos trabalhos hoje! Foram 6 horas de live, trazendo desde os treinos livres até as corridas. e amanhã estaremos de volta. Lembrando, não vou transmitir a Moto 3 devido a outro compromisso, mas a Moto 2 e a Moto GP, lembrando que vai inverter. A Moto GP primeiro às 9 e depois a Moto 2 estaria ao vivo aqui, claro, com a Moto GP para você. Então fica ligado, certo? Acelera o mundo! A Mansão do Sport é o que nos move! Aquele abraço e até mais! Tchau! Tchau!